Se liga só quanto o aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo daqui me pagou e diferente de todos os outros aplicativos que você já testou e nunca te pagaram nada, eu mesmo fui atrás de testar esse aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo daqui e utilizando o celular 9 minutos por dia você também vai conseguir essa nova fonte de renda. Então se você tá afim de aprender uma renda extra utilizando o seu celular já senta o dedo no like e se inscreve no canal porque eu fui atrás de testar diversos aplicativos galera, eu achei o único aplicativo que realmente paga que você fizer todo o passo a passo do jeitinho que eu vou fazer aqui na tela do meu celular. E mais, pra quem ficar até o final desse vídeo aqui ainda eu vou dar um presente pra você pra te ajudar a ganhar bem mais dinheiro aqui dentro da internet. Então chega de enrolação, chega de conversinha, vamos direto pro passo a passo no vídeo onde eu vou gravar a tela do meu celular e te mostrar todo o passo a passo que você tem que fazer pra você conseguir sacar os seus dólares aqui dentro da internet. O aplicativo que eu vou mostrar pra vocês aqui galera, ele foi responsável por me gerar 12 dólares né, quase 13 dólares aqui, totalizando 75 reais. E qual que é o lado bom desse aplicativo? Que ele tem tanto pra Android quanto pra iPhone pra você conseguir baixar ele e já conseguir começar a ganhar dinheiro com ele ainda hoje. Então não importa se você vai fazer 10, 20, 30 dólares dentro desse aplicativo, o que importa é que depois que você fizer os seus dólares você vai fazer o valor vezes 5 e aí sim vai ser o valor que você vai receber dentro da sua conta do banco. Lembrando galera, no final desse vídeo aqui, depois de eu te mostrar como o aplicativo funciona, eu vou te mostrar como que você faz pra sacar o dinheiro direto pra sua conta. Então o vídeo, ele tá bem completo galera, não é um daqueles vídeos que você vai assistir daqueles aplicativos que não pagam. Esse aqui eu realmente testei, ele me surpreendeu com os resultados e com a facilidade da gente conseguir ganhar os nossos dólares de maneira bem rápida. Então vamos agora direto pra tela do meu celular, onde eu vou gravar tudo, desde eu baixando o aplicativo até começando a usar e quais são os primeiros passos que você tem que fazer pra você não errar em nada e conseguir sacar os seus dólares pra sua conta do banco. Vamos agora pra tela do celular. Então vamos lá galera, eu vou ensinar agora o passo a passo pra vocês aqui na tela do celular, ensinando vocês a baixar esse aplicativo e como que vocês usam ele até conseguir os primeiros ganhos dentro do aplicativo. Você vai abrir o seu Android, se for Android, eu tô usando um iPhone meu antigo, que eu uso ele pra vender, então eu vou clicar aqui em App Store e aqui em App Store você vai clicar em Buscar. No Android é o mesmo passo a passo galera, é só pesquisar pelo aplicativo aqui. E agora eu vou colocar o nome do aplicativo, que é ZapSurvey, desse jeito aqui galera. Agora a gente vai pesquisar e vai aparecer esse segundo aplicativo aqui galera, ZapSurveys, com S no final. Você vai clicar em Obter, é só achar o aplicativo que tem esse logo aqui, não tem segredo galera. Você vai clicar em Obter, o aplicativo tá sendo instalado aqui no meu celular, acabou de instalar galera. Agora eu vou clicar aqui em cima do aplicativo e vai abrir essa tela daqui galera. É só você selecionar a primeira opção e agora você tem que conectar uma conta sua galera, aqui dentro do aplicativo. Eu como eu já tenho conta criada dentro do Google, eu vou conectar uma conta do Google. Se você não tiver, pode conectar o Facebook, pode conectar diretamente seu Android, sua Apple ou colocar até mesmo um e-mail aqui embaixo. Vou entrar com o Google, vou clicar em Continuar. Agora eu estou vinculando aqui minha conta do Google dentro do aplicativo galera. Beleza, que é nessa parte aqui, você vai clicar no botão azul, em Próximo. Só que se você quiser pode permitir as notificações, eu não gosto, então eu vou colocar Não Permitir. Beleza galera, a gente já tá aqui dentro do painel. Assim que você cria sua conta aqui dentro desse aplicativo, Zap Surveys, você tem que fazer o seu cadastro aqui galera. Aqui tá aparecendo Bem Vindo ao Survey. No começo vai ficar em inglês, mas as próximas pesquisas que você for fazer aqui, as próximas tarefas, elas vão ser em português. Então pode ficar tranquilo, só seguir o passo a passo aqui, que não tem erro. Vou clicar aqui no botão verde. E aqui ele tá colocando em inglês. Galera, eu entendo de inglês, se você não entender e quiser copiar o texto que tá aqui e jogar dentro do Google Tradutor, você consegue fazer isso também. Mas aqui no começo galera, é bem simples. Ele tá pedindo pra você ser honesto nas respostas que você for dar. Então eu vou colocar, eu vou ser honesto. Clicar aqui em Selecionar, clicar em Próximo. Aqui ele fez uma pergunta clichêzinha aqui galera, eu vou colocar qualquer opção. Pode ser tanto faz, eu vou colocar 100 mil. Confirmar. Ah beleza, ele só tá mostrando pra gente que os usuários aqui do Zap Surveys já fizeram juntos, né? Juntando todos os usuários, mais de 50 milhões de dólares galera. Isso aqui é dólares. Então a gente vai colocar em Próximo. E aqui ele tá perguntando como que você quer ganhar dinheiro dentro da plataforma galera. Eu tô traduzindo pra vocês, porque pra vocês vai aparecer as mesmas perguntas. Então é só copiar e colar. Eu vou colocar aqui a última opção, ó. Todas acima. Porque isso vai mostrar pra você, pro aplicativo, que você quer ganhar dinheiro de todas as formas possíveis dentro desse aplicativo. Eu vou clicar em Confirmar. E prontinho, você pode clicar em Próximo novamente. E prontinho galera, a nossa primeira tarefa aqui dentro do aplicativo foi feita. E você já tem 2 dólares no seu balanço. Em apenas 1 minuto a gente já fez mais de 10 reais aqui dentro do aplicativo. Isso é bem legal galera. Lembrando que no final eu vou te mostrar como você saca o dinheiro. Então fica aqui no vídeo que é muito importante esse passo a passo galera. Agora, depois que cair nessa tela, você vai clicar em Explorar no botão azul. E beleza galera, agora vai começar a aparecer as atividades pra vocês. Essa é a primeira atividade, ó. É 50 centavos, só que é 50 centavos de dólar galera. É sempre 5 vezes mais do que o valor que tá sendo mostrado aqui na tela. Então a gente vai começar, vai clicar em Começar. E a gente tá indo agora pra um outro, pra uma outra pesquisa. Agora já vai ser em português as pesquisas galera, ó. Responda as pesquisas e ganhe recompensas. Você vai ganhar 50 centavos quando concluir essa recompensa. Então beleza, você vai aceitar os termos aqui, clicar em Iniciar. E agora você vai responder de acordo com as suas características. Mas tem pergunta aqui que você tem que ficar ligado e fazer da mesma forma que eu vou fazer galera. Senão vai dar errado pra você mais pra frente. Ó, sexo eu vou colocar masculino. Se você for mulher você vai colocar feminino, é óbvio né. Vou colocar aqui Continuar. Aqui o CEP, você vai colocar o CEP da sua rua e colocar o traço galera. Por exemplo, eu vou colocar o CEP aqui. Um CEP aleatório aqui da minha cidade. Eu vou colocar um traço. E aqui ó, beleza. Sempre tem que colocar o traço galera, antes dos 3 últimos dígitos. Senão não aparece o botão azul pra você clicar. Eu vou clicar em Continuar. E aqui ele vai pedir a sua escolaridade galera. Aqui em Escolaridade eu vou colocar Faculdade. Porque eu fiz faculdade né, nunca ganhei dinheiro com faculdade. Porque o meu curso só perdi tempo lá. Mas eu fiz faculdade. Aí eu vou clicar aqui em Continuar. E aqui, qual a sua situação profissional atual? Aqui galera, eu vou colocar Trabalhador Independente Autônomo em Tempo Integral. Recomendo que você coloque a mesma coisa aqui pro aplicativo te dar um maior crédito, uma maior validação. Agora eu vou colocar aqui Continuar. Aqui ele tá perguntando a quantidade de empregados que tem na sua empresa. Galera, eu vou colocar aqui de 2 a 5. Se você for microempreendedor, coloca de ou 1. Vou colocar aqui 2 a 5. Vou clicar em Continuar. E aqui, qual é seu cargo, nível ou responsabilidade? Galera, eu vou colocar aqui ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou colocar o primeiro ó. Proprietário, sócio, presidente. Clicar em Continuar. E aqui, qual é sua renda anual antes de impostos? Galera, e aqui você vai colocar a sua renda galera. Aí ele vai perguntar a sua renda anual galera. Aqui também não tem segredo, você vai colocar a sua renda. Deixa eu ver se eu acho a minha aqui. A minha vai ser a última. Vou colocar aqui em Continuar. Você é tomador de decisão primária em sua casa? Galera, essa pergunta aqui que você tem que prestar muita atenção. Essa pergunta aqui, você tem que prestar muita atenção. É muito importante que nessa hora que você é o tomador primário, o tomador de decisão primária em sua casa para compras de supermercado, você tem que colocar sim aqui galera. Por que você tem que colocar sim? Porque esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo que ele quer as pessoas que são os compradores da sua residência. Eles querem pessoas, eles querem os consumidores que gastam dinheiro para responder as pesquisas com credibilidade galera. Então você tem que colocar sim nessa pergunta. Se você colocar nenhuma ou a de baixo aqui, você não vai conseguir receber pesquisas e não vai conseguir sacar dinheiro dessa plataforma. Então eu vou colocar aqui sim. Clicar em Continuar. E agora você vai colocar o seu aniversário aqui galera. É o seu aniversário mesmo, de verdade. Vou colocar aqui a data do meu aniversário galera. Fiz o 6 de 96, Continuar. E beleza galera, a gente já ganhou agora mais 50 centavos. E aqui apareceu aqui embaixo. Encontramos pesquisas que correspondem ao seu perfil. Vou clicar aqui em Ver. E agora a gente vai começar a responder algumas pesquisas agora galera. E como que isso vai funcionar? Esse aplicativo aqui é um aplicativo de pesquisas. Mas não é aqueles aplicativos fajutos de pesquisas que eles não te pagam. Esse daqui ele realmente paga galera. Porque ele quer pessoas, consumidores, com esse perfil que a gente preencheu aqui agora. No passo a passo junto comigo. Para que consiga responder perguntas sobre empresas galera. E as empresas estão pagando uma porcentagem do valor para essas respostas. Algumas perguntas vão te pagar 1 dólar. Outras perguntas vão te pagar 50 centavos. Porém lembre-se que é sempre 50 centavos de dólar galera. Você sempre vai receber 5 vezes mais o valor que está sendo mostrado aqui na tela do celular. Então eu vou fazer o passo a passo junto com você. Respondendo uma pesquisa. Vou te mostrar como as pesquisas chegam no seu celular. E também vou te mostrar como que você vai sacar o dinheiro direto para a sua conta do banco. Vocês podem ver que o meu balanço já está em 2 dólares e 50 centavos galera. Já é um dinheiro que a gente conseguiu aqui bem rápido. E agora eu vou te mostrar como a gente continua aqui respondendo as perguntas galera. Quando você vai passando para o lado aqui. Você tem acesso a algumas perguntas. Elas vão te pagar muito pouco. Mas é muito importante que você responda essas perguntas. Mesmo elas pagando pouco. Porque a partir das perguntas que pagam pouco. Você vai receber mais perguntas que te pagam mais dólares galera. Então no começo você vai ganhando um pouquinho mesmo. E depois você consegue juntar os seus dólares de maneira rápida. Vamos lá galera. Como que você vai pegando aqui as tarefas para ganhar dinheiro dentro do aplicativo. Depois que você responder as perguntas iniciais. Você arrasta aqui para baixo. E vai clicar aqui em Take Surveys. Aqui embaixo galera. Nesse botão azul. E vai começar a abrir para você opções de pesquisa de outras plataformas. Porém quando você responde essas pesquisas. O saldo ele vai para dentro do aplicativo galera. Então tem uma pesquisa aqui de 40 centavos de dólar galera. Lembrando 5 vezes mais você vai ganhar alguns reais com essa pesquisa bem rapidinho. Eu vou clicar aqui em iniciar pesquisa. E agora ele vai mandar aqui para a gente. Responda com cuidado. Beleza. Iniciar pesquisa. Aí vai aparecer essa tela daqui galera. Você concorda aqui com os termos novamente. Puxa aqui para o lado. Clica em continuar. E agora vai começar a carregar uma pesquisa para a gente. Todas as pesquisas são sérias galera. Então sempre responda de acordo com a sua realidade. Então vamos lá. Qual a sua renda mensal antes da dedução de imposto. Galera aqui você vai colocar a sua renda mensal. Continuar. Por favor indique a idade e o sexo do seu filho galera. Aí você vai colocar se você tem filho aqui ou não. Vamos passando aqui para o lado. Qual o estado que você mora. Estado de São Paulo. Continuar. E beleza. Aqui apareceu galera. Que eu não sou a pessoa adequada para esse tipo de pesquisa. Mas mesmo a gente não conseguindo responder a pesquisa. Você ganha aqui um bônus da plataforma. Então não tem problema galera. O importante é sempre você estar entrando aqui dentro do aplicativo. E vendo as perguntas para você ir respondendo. Para você sacar o dinheiro agora galera. Basta você clicar aqui em cash out. Aqui embaixo. E vai aparecer que o mínimo que você tem que fazer. Para sacar o dinheiro para a sua conta. São 10 dólares galera. Aproximadamente 50, 55, 60 reais. Dependendo da cotação atual do dólar. Fica entre 55 e 60 reais galera. Para você sacar o dinheiro aqui na plataforma. Eles sempre vão te enviar pesquisas. Todos os dias. Então qual que é a minha indicação que eu faço aqui para você. Antes de eu te ensinar como você vai sacar o dinheiro aqui para a sua conta galera. É o seguinte. Se você use esse aplicativo. Pelo menos uns 10 minutos por dia. Responda algumas pesquisas galera. E deixa o seu saldo lá. Porque cada vez que você juntar 10 dólares. Você clica para sacar. Clicando aqui em Paypal Cash Out galera. Você vai clicar aqui no Paypal. E vai conectar uma conta do Paypal. Gustavo. Como eu crio uma conta no Paypal. Sendo que eu não tenho conta lá dentro. Você vai entrar aqui dentro da plataforma do Google. Vai pesquisar por Paypal galera. Desse jeito que eu escrevi aqui. Vai clicar no primeiro link do Paypal. E vai clicar aqui em cadastrar. E vai criar sua conta. É muito rápido de criar sua conta galera. Depois que você criar sua conta. Eu recomendo que você crie pelo celular. Que você baixe o aplicativo no celular do Paypal. Crie sua conta lá dentro. Porque aí você vai conseguir vincular ela com os App Service galera. Aí toda vez que você juntar os 10 dólares dentro da plataforma. Você vai conseguir sacar direto para sua conta do Paypal. O tempo de saque dessa plataforma. É de mais ou menos 5 dias úteis. Então eu recomendo que você saque no começo da semana. Ou na segunda ou na terça-feira. Para ele cair na sua conta. Antes do final de semana. Essa grana galera. E lembrando mais uma coisa muito importante galera. Esse aplicativo não vai deixar ninguém rico. É uma renda extra que você vai utilizar 10 minutos por dia o seu celular. É o único aplicativo que ele realmente. Quando você junta os 10 dólares. Ele manda para sua conta do Paypal de verdade. Eu já testei outros aplicativos que era só balela. Você fazia todas as pesquisas. Todas as funções das respostas. E ele não pagava absolutamente nada. Esse daqui ele paga de verdade mesmo. Se você responde as pesquisas tudo certinho. E não tem segredo. Fez os 10 dólares. Manda para o Paypal. Ele vai direto para a sua conta. E para quem chegou até aqui o finalzinho do vídeo galera. Eu vou estar liberando um bônus agora. No primeiro comentário fixado. E no link da descrição. Eu vou estar deixando o link do meu WhatsApp galera. Porque diferente desse aplicativo que ele vai ser uma renda extra. Um dinheirinho a mais para você no final do mês. A estratégia que eu mostro para vocês. Que eu mando para vocês lá no meu WhatsApp. Se você me chamar. É a estratégia que me fez ganhar essa plaquinha aqui de 1 milhão de reais faturados. E essa outra de 100 mil reais faturados. Dentro da internet. É uma estratégia que eu passo para você aprender a configurar um robô galera. Que ele vende para você no automático. Me chama lá no meu WhatsApp. Que eu vou te mostrar detalhadamente passo a passo. Como que funciona essa estratégia. Então para você que chegou até aqui no finalzinho do vídeo. Se você quer que eu teste mais aplicativos. E traga aqui para vocês novos aplicativos aqui dentro do canal. Deixa o like. Se inscreve no canal. E deixa um comentário aqui embaixo. Pedindo para eu trazer novos vídeos desse formato. Eu nunca fiz nenhum vídeo sobre aplicativo galera. Porque eu tenho que testar diversos e diversos aplicativos. E trazer realmente o que funciona aqui dentro do canal galera. Então deixa um comentário aqui embaixo. Se você quer mais modelos de vídeo como esse. Para te ajudar em uma renda extra no final do mês. Lembrando que para você enriquecer. Você tem que aprender a vender dentro da internet. Então não perde tempo. E me chama lá no meu WhatsApp. Para eu te passar essa estratégia passo a passo. Para você ganhar dinheiro junto comigo. Estou te esperando lá. Vejo você nos próximos vídeos aqui no canal. Tamo junto. E bora ganhar dinheiro.